Nas pontas dos pés, equilíbrio. No alto, muita concentração. Com um jeitinho tímido, Giovanna segue os ensinamentos dos mais experientes. Há dois anos, na escola de circo, aprendeu o mais importante, o valor da amizade e do trabalho em equipe. Eu fiz muitos amigos, bastante, porque eu já tinha mais um monte. E o trabalho é muito bom também, porque a gente aprende, treina, apresenta. Comandada pela trupe de circo Fundacan, os 300 alunos que fazem parte da escola de circo de Campo Mourão, dão um show de malabares e equilíbrio. Hoje a escola de circo, ele é um projeto que deu início em 2001. Então, portanto, no ano que vem, em 2011, estará completando 10 anos. No início, foi um circo itinerante que começou a desenvolver algumas oficinas, alguns trabalhos de circo pelos bairros do município. E a partir de 2013, vendo que era um projeto que valia a pena investir, que daria bons resultados, foi criada a escola municipal de arte circense. Vanusa também é um exemplo a ser seguido. Há nove anos era só uma aprendiz. Hoje, comanda a turma. O circo vem na consequência do teatro. Primeiro eu fiz teatro, aí eu fiz uma oficina de circo no mesmo ano, para poder complementar o teatro. A partir disso, veio surgindo outras oficinas, fui saindo para outras cidades em busca de cursos e até profissionalização. Eu posso dizer que ser artista, trabalhar com circo, trabalhar com teatro, fazer direção, me fez ter uma outra visão de vida. As outras coisas ficaram bem mais fáceis a partir do momento que eu me profissionalizei, que eu realmente estudei para fazer circo, para fazer teatro. Muitos alunos tiveram a oportunidade de sair das ruas e aprender a arte circense. Nós temos alguns alunos aí que estão vindo através de projetos sociais e que talvez se não estivessem aqui ou não estivessem participando das aulas de circo aqui da escola, estariam aí na rua sujeito à marginalidade. No alto parece que está o perigo, mas não para esses artistas. Habilidades com acrobacias que encantam a todos. Essa união forma uma grande família. Uma família unida, todo mundo junto. Família eu acho que é a palavra-chave para nós. Eu acho que qualquer lugar aqui trabalham bastante pessoas juntos, acaba se tornando uma família, porque a maioria da trupe fica mais tempo aqui do que propriamente com sua família de verdade. Música Música